Para meus inscritos, meus amigos, seguidores do meu canal, logo mais eu estaria aqui, ó, para ensinar para vocês a reciclar vasilhames de confort. Vamos reciclar, vamos limpar nossa natureza e eu acredito que vocês vão gostar, tá pessoal? Então, está aqui vasinhos lindos para pôr na parede com suportezinho em madeira. Esse daqui para colocar pezinho, a gente vai usar fibras de bananeira misturado com tecido. Espero que vocês aguardem aí com paciência, porque eu estou chegando logo, logo, mais tarde, para passar o passo a passo para vocês. Um grande abraço para todos, um beijo de luz no coração e até mais tarde com o nosso vídeo. Tchau!